Fala meu povo A gente acabou de terminar a live Vamos ali jantar rapidinho Uma sopinha pra poder dormir E cá estamos nós 3h35 da manhã De 12 de junho Sem critério pra dia dos namorados Pra poder fazer É um presente O barão sabe dar presente pra casais nerds Vamos assistir esse bendito Trailer final da última Temporada de Dark Antes da gente entrar nessa emoção Deixa eu te avisar aqui Tá rolando maratona de Dark aqui no nosso canal Nós estamos fazendo live Terça, quinta e sábado Comentando todos os episódios Sábado agora dia 13 de junho Vai ter uma live super especial Às 22h Comentando tudo sobre o final Da segunda temporada de Dark E já levantando várias teorias Pra terceira temporada Claro Que embasadas por todos os trailers Semana que vem vai ter muito vídeo Muita live aqui no canal também Então já se inscrevam Eu vou deixar aqui na descrição O link do nosso grupo de Dark No Telegram E o link da nossa playlist de Dark Aqui no Youtube Todos os recados devidamente dados Play no trailer Mandamentos que eu não quero nem conversar mais Vamos só assistir A gente vai rever e rever e rever E se tocar música A gente vai começar a gritar aqui Pro nosso vídeo não ser bloqueado Sim, vamos lá Ai gente O apocalipse Isso A máquina do tempo É isso aí Mundos Ok Já vimos tudo isso Ok, já vimos tudo isso Eu estou aqui para te ajudar A origem A origem A única coisa Esse O ano é diferente Pausa Agnes Nielsen Agnes Nielsen O infinito Isso Tronte Nielsen Tronte Nielsen São os dois mundos A retratação dos dois mundos Tá, então tem o infinito Aí saiu Agnes Nielsen Será que vai abrir mais? Vai Não Então começa na Agnes E no Tronte Opa Ela não Peraí, volta A gente vai voltar tudo A gente vai voltar tudo Vamos assistir O meu e o teu mundo Tem dois mundos diferentes mesmo E ela está sonhando Aí ele está de novo Oh, meu Deus Oh, meu Deus A cor do cabelo do Urik Está diferente É uma tela escura Que lugar é esse? E? O apocalipse também acontece no mundo dela Sim Isso, um furacão Explodiu, será? Eita Eita O que? O que? Gente Então começa alles A Dona e a Eva lá atrás Tem uma velha Tem uma velhinha? Oh Volta Calma, calma Pode ter mais coisa Não, não tem Não tem, volta Volta, 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 volta Deixa eu tirar o som Muita coisa ao mesmo tempo Porque a gente agora vai falar pra caramba Minha cabeça Eu vou modificar a velocidade, tá? Só pra gente ver tudo Minha cabeça É qual, é o meio? Eu nem sei, cara Vamos voltar Se não for meio, a gente muda aqui Deixa que é Tá O apocalipse O apocalipse Tudo bem É isso aí que a gente já viu É a Marta Tem como perguntar aqui um pouco Mas aí vai Para ser ali Vai Ah, vai Entendeu? Entendi A pessoa gravando o reaction E querendo mudar de tempo Vamos lá Essa é a máquina do tempo da Marta Ela funcionando Já viu isso A Marta do outro mundo Que é outro mundo Isso Ela tem a máquina do tempo Piquititita Isso A bolinha Apocalipse Isso a gente já viu Jonas acorda Narrador de futebol Gol Essa caverna é diferente Eu queria muito que a gente Prestasse atenção na voz Porque essa voz aí Não parece ser da Marta Então ele vai ter que voltar de novo Quer prestar atenção na voz? Não, não sei Eu fiquei nessa dúvida agora Eu quero prestar atenção nas imagens Sabe? Tá bom Tudo bem Quer que eu volte? Eu queria prestar atenção em tudo Tá Vai Tá vendo? Ele tá num lugar diferente Sim Aí o Jonas arrumadinho É O Jonas Stranger arrumadinho Gente Tomou banho até que enfim Até que enfim A carta do Jonas A carta do Jonas A carta do Michael Pro Jonas O Jonas tem a carta Ele não queimou Queimou Ele recebeu da Inês A carta da Inês Tá intacta Mas o Jonas Jovem Quando ele viaja no tempo Encostando no No Helg Criança A carta fica toda destruída já Ela fica toda comida na borda Essa é outra carta Ah, mas tudo bem A gente sabe que a carta é um dos elementos Mas é outro mundo É Não, e a gente sabe que é um dos elementos de bootstrap A carta Ela existe na linha do tempo o tempo inteiro Tá tudo bem Mas é do Jonas arrumado Tudo bem Mas você já viu esse Jonas? Você sabe com quem ele falou? De onde ele veio? Para onde ele vai? Agora Então Aí tem o Ordenograminha Quer dizer Uma arvorezinha genealógica Aí tem ali O Hanno Thauber Que é o Qual o nome? O Qual o menino? Noah Isso Tá parecendo um jornal Isso Aí embaixo tem Agnes Nielsen Ok E o Tront Eles vêm a partir do infinito Da criação É E ali tem a Inês Kahnwald Aí tem todo mundo Assim Todas as conexões O Médis liga no Tront Olha só Não, não Aqui A Agnes com esse ser infinito Gerou o Tront O Tront é filho da Agnes Com o ser do infinito Com a existência Não A Agnes é mãe A Agnes é mãe Você falou filha do Tront Ela é a mãe do Tront Com o infinito Isso Gente E ó O Noah não tem filho O Noah não tem filho Mas e Charlotte? A Charlotte não é filha do Noah? Meu Deus Ela não tem filho Não é Ele não tem filha Nos dois mundos ali Mas eu gostei desse negócio Desespelhado ali Dos dois Eu gostei mais ou menos Eu não tô vendo tudo É Eu acho Acho que isso aí não tá completo não Não, não tá Tem mais coisa pra lá Ó A gente para no Kahnwald Dos dois lados Tem Nielsen ali O Médis O Médis Todo mundo que tá aqui Tanto faz É Ó Tem o Médis É sim Não, na verdade não é tanto faz A gente sabe que a Agnes É mãe do Tront Junto com o infinito Até aí ok A gente sabe que o Noah Não é pai da Charlotte Pelo que tá ali Ou Talvez seja nesse mundo Caraca Mas sabe Tem uma parada aí Bonita Poética Adão e Eva tá ali Isso é Refletido no chão Estão encostando a cabecinha Pra gerar o infinito No infinito Será? Gente Vamos continuar Porque tem muita coisa pra ver Mas será? Sim, é isso Exatamente isso, Cris É só ilusão Pode ser tudo ilusão Marta Franjinha com o olho machucado Ela tá falando do mundo dela Isso No mundo dela Olha, ela Pausa Ó Ela tá Em 1920 Isso A Marta do outro mundo Porque esse quarto aí É tipo o quarto que o Jonas Ficou em 1920 Mas aí a cama é do outro lado Ó, caminha Não É, deve ser tipo outro quarto É Tem a caminha ali Não é o mesmo quarto É outro quarto Mas é da mesma época E se Tem uma caminha ali de madeirinha Isso A janela de paninho Se você voltar um segundo Ela tá com roupa de época Um segundo Ó Dá pausezinho aí Tá pausada já Não, me dá pausinha Não, me dá pausinha Não, me dá play Ó Ela tá de vestidão É E lamparina É Gente A Marta do outro mundo Foi pra 1920 E ela usou a máquina A máquina bolinha A máquina bolinha Então é aquela Marta mesmo Isso Hoje é o dia que tudo começou Aí tem um monte de corpo Acordou assustado Acordou assustado E a Marta de franjinha Ainda não tá de cabelo curto, ó E é Cabelo grande Infinito Relógio da Charlotte A Elizabeth Olha, a Elizabeth tá com cabelão Tá com cabelão Isso aí deve ser pós-apocalipse? Ou é outro mundo? O que que tem ali atrás? São pessoas cabeçudas Eu ia falar Tá tudo cinza Mas é tudo cinza há três anos já Dá pra ler aí Pra ver se aparece mais alguma coisa Não Ó, tem o O que que é isso aqui? É um livro Um livro O relógio E uma pasta Um relógio e uma pasta Tudo se repete Aí tem os três candangos aí Que a gente tá achando que é feio Filho do Demo Mas Porque eles só aparecem com cara de mal Mas não sei Eles tão olhando pra uma cadeira Sim Então eles tão falando com alguém Que tá em cima da cadeira Tá falando com alguém que separou as coisas, ó Não, então Foi ele que separou É a mão dele Ah, tá Aí ele separou e entregou pra alguém Então, ou seja Eles tão fazendo uma missão pra alguém Eles tão trabalhando E a gente já viu Eles botando fogo No coisa do Adam Mas, ó A casa Parece ser do Adam Não parece? É Que é aquelas casas Só que mais moderna Não Ó, a poltrona aqui do fundo É a mesma luminária antiga Ah, é a mesma luminária? É, tudo antigo Ó, madeira antiga Igual do Adam Vamos continuar Eu tô tentando enxergar na luz aqui Vai Ninguém está preparado pra se libertar A gente é a Catarina de franjinha Caraca, é o mundo da franjinha É a Marta da franjinha A Catarina da franjinha Ela usa óculos Vai lhe dar franjinha Nesse outro mundo Ela parece ser mais feliz Tipo Ah, vamos fazer uma outra versão de mim Faz uma franjinha Todo mundo de franjinha Eu não tô entendendo Vamos lá Ah, não Ó, a Elizabeth Tá só Tá só de trancinha Não tem franjinha Ela É E esse úrico Com cabelo castanho E é Cabelo preto Esse daqui é louro Eu nunca tinha reparado Que ele era meio louro É Ele tá velho, né Tá Enveleceu, Yuri Pintou o cabelo Pra esconder os brancos Pra esconder os brancos E Ah, tá Isso a gente já viu Ah, tá Eu tô aqui chocada com a máquina É tanta coisa na minha cabeça Ele tá ligando uma máquina Aquele braço Ó, volta Volta Vou voltar Vai Esse braço não é de garoto Esse braço é de homem É de homem Então eu aposto No Noah No Jonas do futuro O Adam Não, no Adam não No Strange O Arrumado Isso Tá Porque é um braço forte de homem Não é de garoto É, mas não parece ser do Jonas não Tá forte demais esse braço Pra ser do Jonas O Jonas é magrinho Da Ó Ai, eu queria clarear Ó Ela aqui Ela de vestido aqui atrás Peraí, vamos ver Ó Ali, ó Tem um cara na mesa Aqui, ó Aquela mesa É o Jonas do futuro É É o Jonas É magrinho Jonas Strange Tá ligando a máquina Ali eu não sei quem é Na frente da Marta Aí tem alguém na frente da Marta Ali é a Francisca É a Francisca E eu acho que é o Magnus E eu acho que é o Magnus do lado Então esse deve ser o Bartosz Bartosz Gente Mas isso daí Isso é 1920 que você falou, né Que ela com o vestido Então, mas vamos lá Esse daí é a mesma garagem galpão do Adam Do final da segunda temporada? Deve ser Se for, isso é antes Porque não tá pronto 33 anos antes de 1920 dá quanto? 21, não é? 1921 Menos 23 21, 1900 Menos 10 1890 1888 E tem Tipo Instalações ali externas É É como se ele estivesse construindo O que a gente viu o Adam usando Em 1921 Que é a máquina A máquina do futuro Que ele falou A máquina do futuro Que ele falou que eles construíram Isso É eles construindo Ele falou na segunda temporada Ele falou A gente tem a máquina gêmea A cadeira Não, ele falou que tem A partícula de Deus gêmea Isso Que ele tem Uma no futuro Que foi por causa do apocalipse Que foi gerada pelo apocalipse E uma no passado Que eles fizeram Que eles construíram E aí a Marta A Marta de Franja Foi pra lá Pra ajudar A Marta do outro mundo Tá ajudando Tá Brasil Vamos lá Aí ó Aí nascendo a parada A partícula Uma bola Pequenininha É a partícula Tu viu que é tipo uma noz Que quebrou Não Volta aí Deixa eu voltar Eita que eu voltei muito Mas tudo bem A gente tá aqui pra isso mesmo Pra ver Ah, é uma bolinha É uma bolinha minúscula É, mas deve ser tipo A que enfia na É a Charlotte ali Atrás da Elisabeth É né Eu não tenho ideia É a Charlotte É a Charlotte É a Elizabeth Então aquilo ali Deve ser tipo a cápsula Que enfia na máquina do tempo Assim É que tem a capsulazinha assim Aí agora é uma bolinha Deve ser a bolinha Deve ser a bolinha Da bolinha Da máquina pequenininha É de bolinha Deve ser bolinha Pra botar na bolinha É tipo uma cápsula de café Desses cafés que tem né Porque a da cadeira É um tubinho Isso A da máquina Também é um tubinho E é só É só isso que a gente conhece De coisa pra enfiar ali Na máquina do tempo Mas aí é tipo Aquele componente Como é que é o componente? Sei lá A partícula instável Isso A partícula de Deus Que a máquina vai E deixa estar Isso A partícula exótica instável Vai Vai Aí tá fazendo Ah não Esse daí é o do futuro É dentro da usina É tá tudo quebrado ali É dentro da usina De pedra Gente ter reassistido Tipo Hoje E ter feito tipo live Há uma hora atrás Eu tô com toda Tá tudo novo na cabeça As imagens estão todas Isso aí Então é na época Da Elizabeth No futuro É E se a Charlotte Tá lá O final da primeira Da segunda temporada Mandou a Charlotte Pra Elizabeth Pra Elizabeth Elas estão juntas Vai Olha ele Tá lá Então Não sei Eu já não confio em trailer É Eu não confio em trailer Que mostra tipo Uma luz aqui E aí depois a luz Refletindo ali em alguém É Ele pode estar Olha Essa máquina já é outra Já é outra E tem uma pirâmide Embaixo Ah eles estão ali Ah eles estão ali embaixo Os demoninhos ali É São os três Mas aí eu não sei Qual é essa máquina Se é a do Adam Ou se é a do futuro Isso Ou se tem uma terceira máquina Eles estão trabalhando Eles estão trabalhando pra alguém Lembra que a gente viu no final Eles com uma velhinha É Ah Será que essa é a máquina do tempo Do outro mundo Do outro mundo É a mesma máquina do Adam Só que É dessa velhinha Da Eva Que é o que a gente espera ver Há um ano já Na vida da gente Vamos lá Vai Mas é a mesma coisa Ó Isso daí é a caverna Isso Só que ela tá Pedra Em um deserto Não Ela tá pedra Aquilo ali é só pedra com terra Não tem floresta em volta Não, não tem E aí que tá Na live de hoje Mas afastando um pouco Talvez tenha Então Teve um cara na live de hoje Que ele comentou Será que vai dar alguma treta E alguém vai parar na pré-história Caraca É na pré-história Pode ser muito antigo Caraca Imagina a caverna Dos primórdios Assim Mas então Não pode ser Não Porque antes do Noah Não tinha nada Pra que eles estão entrando Eles abriram a caverna Em 1920 Eles estavam abrindo Então Mas só que Só nos anos 80 Que a Não é isso Que eu tô dizendo Tipo na pré-história A caverna não existia Podia existir a caverna Mas não tinha Não tinha portinha De sequimundo Não tinha nada Mas isso daí Você acha que não foram eles Que abriram? Esse buraco aí? É a lógica Que abriram Eu acho que eles abriram Eu acho que eles criaram A caverna Isso é depois Se foram eles Que criaram a caverna Isso é depois Tá Se foram eles Se não foram eles Isso daí é antes Pra mim Tá Mas vai Ela tá olhando pra alguém O que que é isso? Ai ó Carro do exército Isso É jipe né? E retenção Ah mas é tipo Ah é aquilo que a gente viu É o final da primeira temporada Isso Não é o início da segunda temporada É o início da segunda Quando o Jonas viaja pela primeira vez É o Jonas Futuro Vai Ó tem alguém ali olhando E aí a gente que lute Porque a pessoa tá toda de preta Com a máscara preta Ah e um montão de soldado Ah então é após apocalipse Com certeza é após apocalipse Ah então Esse apocalipse O apocalipse rolou Sim Aí lembra que tinha A usina Lá atrás Queimada Destruída É O apocalipse rolou Sim E aí os soldados foram pra lá E é por isso que tem tanque de guerra Tem tanque de guerra lá Que é o tanque que eles roubaram depois É No futuro do Jonas Eita Brasil Então é tipo logo depois do apocalipse? Não sei se é logo depois Não dá pra saber né O tempo Tá assim Olha a Marta andando Olha E a usina tá boa ainda Então não rolou apocalipse Ó Então a gente vai ver outras épocas Não Não sei se é outras épocas A gente vai ver outro mundo Essa daí é a Marta É a Marta com Com a angelaquinha amarela Que a gente já viu no trilho anterior Então Aí fala na frase Que o apocalipse que acontece no seu mundo Também acontece no nosso mundo Então são dois mundos iguais É E aí vai ser a Marta E o nome No mundo Da Dois A Marta é o Jonas A Marta é o Jonas Aí tipo Será que tem aquela cena Porque o Jonas anda de bicicleta Para no sinal e olha pra usina E tem o déjà vu Será que ele tá tendo déjà vu Com a Marta do outro mundo? Nossa Não sei Fiquei até confuso Não sei Vamos ver Vamos ver Muito confuso pra mim Ó Ó Ó Parou e olhou pra usina É um déjà vu entre eles dois Será? A gente vai ver várias cenas do outro mundo De déjà vu entre eles dois Toda vez que o Jonas parou E ficou olhando pro nada Ela vai repetir Eu tô um pouco confusa aqui Gente Ai a usina é queimada Não Mas aí eu acho que Mas aí você acha que eles têm déjà vu Com a existência deles? Tipo Ela andando de bicicleta no mundo dela Ela tem déjà vu com ele no outro mundo? É Mas ele tem uma Marta no mundo dele E aí por que ele tá conectado a essa Marta? E por que que tem uma Marta no mundo dele E não tem um Jonas aí nesse mundo? Será que vai ser tipo assim Existe um Jonas no mundo Num outro Jonas E aí esse outro Jonas Tipo Vai namorar com outra menina Que nem ela namorou com o Bartosche Ah Mas é mó treta É Não sei se a gente tá tendo esse tempo aí É Não tem esse tempo não De um monte de marca É Não quero ver Mas não Não tem Jonas A Cláudia falou que ela viu um mundo sem o Jonas Ah Não tem Jonas Não tem Jonas Mas aí a usina destruída A usina destruída Oi? A usina destruída Aí é outro lugar É o Noah aquele ali eu acho É o Noah? É Ali A roupinha de padre não é? Ou será É o Adam É o Adam? Ah é o Adam É o Adam Verdade Acredita nisso tudo? Não acredito Alguém morreu Aí tem um corpo Ó Após apocalipse Ah Eita é o Peter É o Peter Peraí Vai mais um pouco Não mais Pra aparecer ele de costas Aí É um quadro de pessoas mortas É Isso deve ser pós apocalipse E aí ele tá tipo Olhando as pessoas que morreram Porque é a mesma paranoia do Jonas De quando ele viu no futuro o cemitério Ah Que uma galera morreu E aí tinha um montão de cruzes com a mesma data É o dia do apocalipse É a galera que morreu É Nossa que sensacional Cara Temos de pedir A caverna Sim O Jonas O Jonas Tem alguém atrás dele Tu viu? Não A gente volta A gente tá aqui pra isso mesmo Ó Vai passar uma mãozinha ali atrás dele Ó Ó Olha aí Uma mãozinha Ó Sim Ah sim Mas não dá pra ver quem é Deve ser ele e a Marta Do outro mundo É Não sei Porque ele A gente tá na caverna lá atrás A caverna bizarra Ok Como é que é? Volta ali rapidinho A pergunta dela A gente vai resistir com o som de novo Tu sabe né? Tá Mas volta aí a pergunta dela Eu quero ler a pergunta Peraí Temos que pedir que aconteça Se só puder haver um mundo Um mundo sem ti Era o que tu querias O Jonas O que o Adam fala pra ele No final da segunda temporada É que é pra ele voltar Pra onde tudo começou Que foi quando o Michael ia se matar Porque ele conseguiria fazer As mudanças que ele precisava fazer Pra ele deixar de existir É pra garantir Que as coisas não acontecessem Que as coisas ruins não acontecessem Tipo O Michael não se mataria Consequentemente O Michael não viajaria no tempo E aí o Jonas deixaria de existir Sim Aí o Adam até fala Tipo A Marta vai existir Todo mundo vai existir Só você que não Será que nesse segundo mundo Ele não existe por isso? Tipo É um mundo onde o Michael não viajou? Sim Se ele não existe O Michael não viajou Com certeza O Michael precisa viajar No tempo E aí eles meio que precisam escolher Qual dos dois mundos permanece E aí E aí ela fala Tipo E se só um mundo puder existir Um mundo sem você Não era isso que você queria Ela tá certa Pô Mas meio que tá resolvido Porque se ele for pra um mundo Onde o Michael não resolveu E não viajou E ele se mudar pra lá Meio que resolveu o problema Mas ele não vai se mudar Pra outro mundo Ele é de um mundo Ele tem paz Ele tem vida ali É, mas aí meio que Acabou o problema Quer dizer, mais ou menos Ele tem paz Porque a Hannah também Xer no Hannah Exato Vai Ele pode ir pro outro mundo Eu deixo ele ir pro outro mundo O terceiro ciclo O último ciclo Tantarã Ó o de demônio De novo E aí ele tá com o papel na mão De novo ali, ó Sim Uma forma de mudar tudo Ah, é o fogo pegando O fogo, ok Aí é a casa do Adam É o escritório do Adam Que a gente já viu Série premiada Alucinante Então Quem é essa mulher Que bateu na cabeça de alguém Eu não sei nem onde é isso Não faço ideia Também não faço ideia Não dá pra saber Mas é uma mulher loura É uma mulher loura Loura temos Catarina Temos Charlotte É loura Temos Elizabeth É loura Mas é uma mulher Gigante Mulher Mulher Tá, tô chutando as louras Ah, peraí, peraí Será que é Elizabeth adulta Antes de ficar com todas Aquelas cicatrizes O olho O olho vazado Mas baseado em que? É a mesma atriz Que fez ela adulta Só que sem cicatriz Não, mas eu acho que tá mais Pra Catarina Pelo corpo É Até porque esse lugar Eu nem conheço Nem dá pra saber Que quer Pode não ser no nosso mundo No nosso, né? É aquela que se apropria Pode não ser no nosso mundo Pô, se desse pra ver a franja Aí a gente sabia que era a Catarina Não dá pra ver nada Vambora Dá pra ver a bunda mesmo Eita Ah, é essa cena que a gente viu É Mesma coisa Tão matando alguém Olha aí, ó E aí o Ulrich matou de novo, cara Todo mundo matando todo mundo Vai É o Ulrich de cabelo preto É Vai Aí Sim Ai, gente Isso vai acontecer de novo Ah, cara Vai começar, vai terminar O Imprincipionismo Aí Aí A caverna de dinossauros Pera que ele vira Vai, continua Ele vira Não podemos escapar do nosso destino Aí tá vindo uma mulher Deserto De vestido, né Tipo turbante É Eita, gente Será que vai pra outro lugar do mundo? Não, né É um deserto É uma caverna O Adam Aham O que queres de mim? Isso aí Enfrenta ele Ó A data que o Noah marcou É o começo do último ciclo, né Isso 27 de junho de 2020 Pelo menos isso não mudou Ok Noah chorão Noah chateadíssimo Quero que a tua viagem acabe finalmente Essa cara É muito cara do Noah Que descobriu que a Charlotte não é filha dele Ó Cara de fui enganado a série inteira Caraca, cara Matei todas aquelas crianças por nada Por nada nessa vida Quero que a tua viagem acabe finalmente Ó Tá ligando Tá espelhado? Tá espelhado ali no meio Não tá ali encontrado? É Tá espelhado São duas mãos Está na hora Aí a Partícula de Deus Isso O Adam Outra partícula de Deus Roupinha vermelha Que a gente não tinha visto ainda É, era tudo amarelo Vai Isso aí Que se raia no meio da caverna Algumas coisas se implodindo É a caverna que está toda esburacadinha É aquela caverninha depois da porta dos cinco mundos Ok Marta Alguém se abraçando Ó a partícula Eita Tu viu que tomaram Ó o bunker Ó o bunker É lá mesmo É o índia do deserto É o índia do deserto Deve ser depois do apocalipse isso Porque os bunkers foram construídos na guerra, né? Isso daí é antes Isso aí é depois Aqui, ó Alguém tomou um choque no braço Alguém tomou um choque Tem roupa de proteção Sim, mas tomou o leão a queimada Tomou um choque gigante Aí, ó Pode ser Pode ser um super spoiler do próprio trailer Se esse for o Jonas Ele se machucou Em algum momento Será que é assim? Se ele se queimou Ele é o Adam Será que é assim que o Adam se torna? Ele derrete Tomando choque? Não, mas ele não pode derreter todo Senão ele morre Olha esse choque Tá vivo, a gente viu ele derretido Não, imagina esse choque no rosto Não tem condições É no braço esse choque Será que ele fica tomando choque direto? E ele vai derretendo que nem palpatine Não, não morre Que isso? Isso daí é no braço só Não morre, a gente viu o Adam vivo, gente Não, tô dizendo Imagina esse choque no rosto O rosto dele é derretido Olha a intensidade dessa voltagem aí Não tem condições É, encorou pedaço ali Não Destruiu a roupa Vai, play, play Bunker Ó, o Bartó Outro Bartóz O Bartóz de cabeludo Caraca, o Bartóz de cabeludo Aí tá O Bartóz de cabeludo Eu tô processando o Bartóz de cabeludo Eu tô aqui De bullets Eu congelei no Bartóz Gente, esse vídeo vai ficar gigante O Bartóz de cabeludo Aqui tem a Marta de franjinha E alguém indo buscar ela E aqui é o Jonas Que a gente viu no frame aqui, ó Vai, aí Ah, não dá pra ver Claro que dá Ah, é, é o Jonas Claro que dá, gente É o Jonas Quem que se joga assim em cima de Marta? Vai Volta ali É que na hora que a gente viu no trailer Tava a ver mais óbvio É Tomou choque Bunker Meu Deus Eles desaparatam Volta ali Que tem uma cena ali Meio bizarra de apocalipse Ah Aí Aí Menoridade Cabelo preto E cabelo ruivo E cabelo... Ah, é o Magnus Já saiu foto dele com o cabelo preto Magnus e Francisca Caramba E um coqueiro? É um coqueiro? Sei que eles tão vendo no apocalipse Eles vão morrer no apocalipse Se o Bartóz tem cabelão O Magnus de cabelo preto É o Magnus É o do outro mundo Do outro mundo Esse é o apocalipse do outro mundo Hum Gente, eles ficaram vendo Que bizarro Tô psicopateando Dark, vai Ó, aí Eles desaparatam Eles desaparatam, gente Vai Será que o Jonas ganha poderes? Gente A gente vai ver Marta velha Adão e Eva real Adão e Eva real Oficial É, isso aí mesmo Com os três filhinhos do Demo ali, ó Então, tem os três Que tão juntos Queimando o negócio do Adam Sim E ela contra ele Contra quem? Contra o Adam Porque eles botaram fogo no escritório do Adam Eles botaram fogo no escritório do Adam Então eles tão amando dela A Eva tá contra o Adam Então assim, a gente tá vendo O Jonas e a Marta Mega-se dando bem E a... Nove anos É, tipo Vai dar errado E os velhos brigam Eles velhos brigam Vai ser o mundo da Marta Contra o mundo do Jonas O mundo da Eva Contra o mundo do Adam Eu preciso ver de novo Mas vai, continua Eu tô processando Acabou aí? Acho que acaba aqui E assim o ciclo se repete Ou seja, não vai dar É isso E aí fica repetindo A série vai ser de repetir tudo Ou então eles querem que a gente pense isso Só pra achar incrível quando não repetir Finalmente não repetiu Ai Eles se beijam Eles se amam Feliz dia dos namorados Presente Ai Brasil Ai gente Adam e Eva é real Eu tô muito feliz Tem muita teoria aqui na minha cabeça A gente deve ter falado muita besteira Agora Deixa eu falar um negócio Eu levei eles pra pra história Agora Deixa eu te falar um negócio Não apareceu Cláudia Apareceu? Em momento nenhum apareceu Cláudia Não Não tem Cláudia Não tem Cláudia Não tem Cláudia no outro mundo? Que apareceu Não, pera Não apareceu Hannah Não Não apareceu Michael Não apareceu Charlotte Mas se é um mundo sem o Jonas Talvez Talvez seja por isso que não tem o Michael É Então se é um mundo sem Jonas Não tem o Michael Não tem o Hannah O Michael não viajou no tempo E aí não tem Michael com o Hannah Não, a Hannah tem Porque ela tá lá desde criança Junto com a Da Catarina Da escola Não, no outro mundo não tem imagem de escola Não existe isso Isso é no mundo do Jonas Nesse mundo não tem informação Não tem, sabe o que? É tempo suficiente pra contar toda essa história em oito episódios Gente, 30 minutos de reaction A gente já reagiu Frame a frame Vamos ver de novo? Só mais uma vez Assim, tipo Velocidade normal É, velocidade normal com som Só pra repassar Porque emoções A flor da pele Vamos embora A gente vai ficando nesse vídeo pra sempre Pra sempre Tá sem som? Quem sabe faz ao vivo Vamos lá Não gripa Vamos ficar ouvindo Ah, não tem música Só na nossa velha Eu sou aqui para te ajudar A origem A nossa Sim O que é o início Eu acredito A tua vida A teu mundo A tua E no meu Ela tá explicando pra ele o rolê Antes, né? A gente falou que em 1958. Nossa, que lindo, cara. Olha isso, cara. Tá muito lindo, isso. Gente, o Peter tá destruído, tadinho. Ó, é outra voz. É outra voz. É uma voz de um dia idoso. Deve ser a velinha do final. Ai, que emoção. Quem é que tá batendo? Nós gönnermos nosso chiquezaal, não entkommen. O que é que você acha de mim? Ah, Jonas é estressado. Eu não aguento mais! É a voz dele, viu, Jonas? Agora é a voz doada. Marcia! 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 E o Calypso. É uma vozinha. Agora beginnt alles neu. Ih, da que a Eva! É a Marcia. Eles tão voltando? Eles tão voltando, eles tão voltando. Viu que eles tão... É, mas deve ser só a parada do trailer, que sempre coloca de alguma coisa de trás pra frente. Bom... Cris, não, pera. Tem mais uma parada aqui, ó. Hã? Cadê, 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 cadê? Quando eles batem na cabeça. Hã? Aqui. Hã? Olha isso aqui, Cris. Uma, duas, três. Eu acho que são três mundos. E aí, nos três mundos, alguém está esmagando a cabeça de alguém. Ou mais. Ao mesmo tempo? É, tipo... Ah, sei lá, cara. Eu pensei isso na hora que eu vi primeiro, mas agora não sei se... Não, ok. A parada de três mundos é ok. Pode ser até mais. Porque tem o Ulrich do nosso mundo que já esmagou a cabeça do Helge. Não, mas a parada de três mundos é ok porque na segunda temporada, na live, a gente teorizou isso. Porque tem a Eva assoprando a imagem do mundo daqui, o Adão assoprando a imagem do mundo aqui e o mundo iluminado no meio. Isso pode ser real, como a gente falou na live, porque tem evidência disso. Sim. Eu quero botar só uma imagem aqui rapidinho, porque... Né? Sim. A gente fez a live de Dark e a gente mostrou essa imagem. Isso. Que é um sonho do Jonas mais velho, o Jonas Stranger, que ele sonha que está transando com a Marta, ele mais velho e ela adolescente, e sai a partícula de Deus do ventre dela. Isso. E aí a gente teorizou, só para complementar aqui com o trailer, que a gente esperava ver alguma coisa assim, mas não vimos, né? Vimos Eva, vimos Adão aparentemente, mas não vimos isso especificamente. A gente imaginava que poderia ser, que o mundo poderia nascer a partir dela. Isso. Mas agora já pode ser outra coisa, porque do infinito sai Agnes e Tronte. É, mas outra parada certa é isso aqui, ó. Isso aqui é o grande spoiler. São três mundos e isso já foi mostrado algumas vezes na série. E considerando que tem Adão e Eva, é relevante dizer que pode acontecer. Um mundo que não seja... Bom... Coisado por ninguém, sei lá. É, não sei. Ai, gente, eu não sei. Eu não vou dormir nunca mais. Bom, sábado teremos a nossa última live da Maratoxinha de Dark. Esperamos vocês às 22h aqui no canal e depois mais vídeos e mais lives de Dark até a estreia da temporada. Obrigada se você assistiu até aqui. 40 minutos falando com vocês de novo. A gente não para de falar na vida. A gente não para de falar de Dark. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.